Gente, olha só, essa bag é incrível, não é bag churuca não, é bag boa, bag top, para proteger o seu instrumento, além de proteção, aprimora a estética, porque olha só um bag, você tirar um Tajima Premium com tampo sólido de um bag desse, pô, isso é fantástico, né? Se liga no tamanho do bolso que tem, aqui cabe tranquilamente a sua pasta de música, em cabo, cabe vários acessórios aqui e ela é uma capa bem reforçada, tá? Bem reforçada, vem com a logo da Tajima, tá? Bordada aqui, é toda costurada e bem resistente, de cara ela já impressiona pela robustez. Outra coisa legal é que você vê que o fecho é um fecho de alta qualidade, não é um fechozinho simples e você vê que ele realmente é liso, não é aquele fecho que agarra, trazendo aí constrangimento na hora de você ter que voltar, subir e tal, não. Esse aqui é um fecho de alta qualidade. Na parte interna você tem essa proteção extra, que fica as cordas, né? Aqui fica o cavalete, aonde pode gerar uma fricção aqui e descascar se não tiver. Aqui eles colocaram como todas as outras marcas colocam, mas esse material parece ser mais resistente do que as outras marcas. Então, ponto positivo. Você vê aqui que nas extremidades é muito bem aconchulado, pra gerar uma proteção extra. E isso é 100% durante toda a extremidade do instrumento. Na parte de cima, aqui do headstock, você também tem a mesma proteção da parte de baixo, aonde aqui pode ter pontas de cordas, né? Das cordas cortadas. Isso aqui pode gerar um desgaste, pode realmente prejudicar se não tivesse. Aqui é costurado, sem sobra, sem rebarba e aparente ser bem resistente. Ponto positivo. Aqui a gente tem um detalhe da capa que vai encaixar o braço do instrumento, tá vendo? Ele faz isso justamente pra quê? Pro seu instrumento aqui não ficar balançando. Muito interessante que ele aqui não é simples, como algumas marcas de bag fazem. Eles capricham em outras partes, mas aqui eles acabam tendo um segurador bem simples. Esse não. Aqui tem um velcro lateral que você consegue prender pro seu braço, o braço do instrumento não ficar solto. Uma parada interessante é que isso aqui é removível. Então, você consegue tirar, caso você não queira isso, você consegue deixar o seu instrumento aqui, caso você queira levar com alguma coisa. Você consegue optar em colocar ou não, tá? Bem interessante é que os acessórios do bag, todos eles são de alta qualidade, pra aumentar a durabilidade, tá vendo? Você tem um instrumento muito bom dentro de uma capa muito boa. Isso aumenta a proteção. Outra coisa interessante, vamos lá pra parte de baixo do bag. Aqui, ó, é que você tem nesse bag duas extremidades. Geralmente, a gente tem algumas marcas, uma só ou uma interiça no fundo todo. Aqui você tem duas que pegam as partes principais do instrumento pra evitar com que ele tenha impacto. Além de você ter uma capa bem espessa, olha, bem espessa, gente, de verdade, você ainda tem essas proteções pra evitar impactos. Aqui, poderia ter, mas não seria útil, porque aqui a gente tem o pino do violão, né, pra você colocar a correia, que evita com que essa parte tenha algum impacto com o chão, tá? Além de você ter uma borda bem acolchoada, bem robusta. Aqui é realmente a parte estratégica que protege as laterais do bojo desse violão, que é a Folk. Olha a capa inteira, deixa eu fechar ela pra vocês poderem ver. Porque o zíper é bem leve, ó, ele vai da extremidade toda, sem engarrar, tá? Você tem aqui o pegador, que é um pegador que tá costurado, tem costuras, ó, pegador costurado. E ainda tem o pontilhado aqui, que também é costurado, pra garantir com que esse bag dure aí 20 anos. É um excelente bag. Na parte de trás, você também vê um excelente acabamento, sem rebarba de costura, pra não pinicar suas costas. Olha isso, isso é incrível. O bag é muito bem feito, muito bem feito, tá? Temos o emblema da Tajima aqui, tá? Ele possui, é, essas partes em metal, isso aqui é um destaque, gente. Essa parte de metal, ela é bem robusta. Por quê? Se isso aqui quebrar, esse ou esse de baixo, você tem que comprar outro, você tem um custo. Aqui você tá pagando um bag, que é um semi-case, mas altamente resistente. Olha o tamanho dessa presilha, olha só. Presilha grossa, resistente, em ambas as partes. Aqui, como eu disse, não tem nenhuma rebarba de costura pra pinicar suas costas, nada, nada, nada. E aqui atrás, ainda tem um outro bolso, olha isso aqui. Um outro bolso pra você poder colocar aqui. Aqui cabe muita coisa, aqui cabe cabo, aqui cabe acessórios, palheta, caderno de partitura, tudo. Então você tem dois grandes bolsos pra poder fazer o transporte de todos os seus materiais, tá? Olha só que legal, gente. Deixa eu mostrar pra vocês. Ó, pega o meu braço, ó. Pega o meu braço inteiro, olha só. Aqui, mostrar pra vocês aqui, ó. Olha até onde vai. Então cabe muita coisa aqui, galera. Cabe muita parada aqui. Além de você conseguir carregar como mochila, tá vendo? Pra quem anda de moto, pra os músicos aí que acham que essa comodidade é muito interessante, você tem uma super bag que vai contribuir com a estética e proteção do seu violão. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho